Olá, muito boa tarde, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta no último pregão da semana, repercutindo a criação de 199 mil empregos nos Estados Unidos em novembro, ficando acima das expectativas. Entre os destaques positivos da Bolsa estão as ações da Petrobras, que avançam amparadas pelo aumento dos preços do petróleo no exterior e o dólar também sobe, mostrando alguma instabilidade com os investidores também de olho nos números do payroll. A força do mercado de trabalho dos Estados Unidos ajudou a alimentar os gastos dos consumidores e o crescimento econômico. Mesmo assim, autoridades do Federal Reserve e o Banco Central americano acreditam que a procura mais lenta vai ajudar a reduzir a inflação. E o valor das ações da Braskem despencaram na Bolsa, depois do colapso de uma mina em Maceió, que agora vem corroendo a imagem da empresa. Especialistas dizem que a crise na companhia pode refletir em todo o setor. O levantamento do Trade Map, feito a pedido da CNN, revela que no dia 29 a ação da Petroquímica já estava cotada a R$ 20,45. Uma semana depois, caiu para R$ 17,41. Nos últimos 12 meses, enquanto a crise já se anunciava, a variação negativa é de 35%. E os brasileiros ainda têm pouco mais de R$ 7,5 bilhões para resgatar no sistema de dinheiro esquecido. Até o momento, foi resgatado um montante de pouco mais de R$ 5,3 bilhões dos mais de R$ 12 bilhões disponíveis para o saque. Segundo o Banco Central, o mês de outubro registrou a menor atividade de saques, totalizando R$ 178 milhões retirados. Apesar desse montante alto, a grande maioria dos beneficiários possui uma faixa de até R$ 10 para resgatar. E o Operador Nacional do Sistema Elétrico elevou a previsão para a carga nacional de energia em dezembro deste ano. A matéria destaque no site da CNN na aba de Economia. A ONS estima um crescimento de mais de 11% na comparação com dezembro de 2023. Antes, a previsão era de 9,5%. O órgão também fez um ajuste de sua estimativa de chuvas que chegarão a reservatórios de usinas hidrelétricas do Sul, prevendo agora afluências equivalentes a 231% da média histórica em dezembro. Antes, para 187% esperados. Isso há uma semana. E às 5 para 6 da tarde é Thaís Herédia, que volta com mais uma edição do CNN Mercado. Você fica agora com o Bastidores CNN, com a Thayna Falcão, Gustavo Uribe. Uma boa tarde para você.